Rafa, eu começo te perguntando por que que tu resolveu fazer um desafio, vamos começar ali com o doce, por que que tu resolveu fazer um desafio pra parar de comer doce? O principal motivo que eu comecei com o doce é que, pensa uma pessoa que comia doce o tempo todo, toda hora, todo dia, parece que eu tava viciado, tava realmente viciado no doce, digamos que é uma das maiores drogas que existem hoje em dia, e eu pensei, pô, eu tenho que ter cabeça pra, pelo menos, parar quando eu quiser, tipo, se eu quiser parar amanhã de comer doce, eu tenho o controle, essa era a primeira ideia dos 90 dias, aí eu me desafiei, muito, realmente, difícil esses 90 dias, mas foi, consegui controlar a minha mente. Entendi, e com quem tu teve essa ideia? Porque a gente não se conhecia naquela época ainda, tu nem sabia dessa, por mim, pelo menos, tu aprendeu com algum livro, algum mentor? Na verdade, eu vi, eu mesmo, muito desesperado, porque não resolveu, mas não sabia como. Então, eu pensei, ah, a partir de agora, eu vou ficar 90 dias, o meu número aleatório meio que deu sorte, é que já aconteceu outros casos parecidos, tipo, refrigerante, não bebeu refrigerante de hoje em dia, e foi, tipo, de uma hora pra outra, eu não vou beber refrigerante hoje, tipo, pro resto da minha vida, e foi, é, não vou beber refrigerante. Entendi. Então, meio que a Laura disse, ah, não posso parar de comer os carros da minha vida, poderia trazer consequências graves, daí eu disse, ah, vou ficar 90 dias, vamos ver qual é que é, e eu fiquei 90 dias, então... Entendi. E hoje em dia, tu já tem um controle melhor, então, em relação ao doce? Eu tenho um controle melhor, mas às vezes, claro, eu tenho uma derrapada meio... Sim. Mas então, hoje em dia, tu come doce ainda, mas tu tem mais controle disso. Tem mais controle. Às vezes eu tô mais derrapado, eu realmente como um pouco a mais, mas sei, pô, ó, eu tenho que me cuidar, então eu paro de comer tanto aquele doce e foco, sei lá, em outra coisa. Mas, às vezes, a gente troca uma besteira pro outro, mas é um começo, já, né? Pois é, então, vamos falar ainda em relação ao doce. Geralmente, no desafio de 90 dias, ou de 30, ou de 60, ou de 180, tem fases que a gente vai passando, e essas fases são meio que mentais. Qual que foi a maior dificuldade no desafio de 90 dias pro doce? Tu tinha vontade de comer doce, mas tu pensava em outra coisa e fazia outra coisa? Como é que era? No começo, como qualquer outra coisa, tu se anima, tipo, ah, não, vamos lá. Às vezes tu se anima, mas fala no primeiro dia, mas não. Eu fui direto no doce e eu me animei, o que que eu fazia, assim, pra desviar do doce? Eu tava com vontade de comer doce, com uma taxa lá de comer uma bala, por exemplo, tu elimina a vontade de comer doce, pelo menos naquela hora. Como aquela bala, tipo, um mento, tu elimina. Ou, por exemplo, comer uma fruta, tá, tu vai pensar, porra, fruta? Não, mas ajuda, sabe, tu elimina, ou bebe muita água, às vezes, tu, ah, tu quer comer doce. Às vezes nem é vontade de realmente comer doce, é só o teu corpo pedindo água pra ti, entendeu? Ah, quero, preciso de água. Que nem refrigerante, às vezes a gente não quer beber refrigerante, a gente quer beber água, mas que tá na nossa frente, e o que é mais fácil é só, já tá, deu problema, entendeu? A gente deixa muito fácil as coisas pra nós. Por exemplo, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero comer doce, então eu tenho que dificultar a minha vontade, a minha possibilidade de comer doce. Essa é a ideia. Se eu deixar as coisas fáceis, tipo, deixar um doce aí na minha frente todo dia, é meio que deixar uma cocaína pra um viciado em cocaína, entendeu? O cara vai usar aquilo ali na hora, entendeu? É mais ou menos isso. Perfeito. Essa é uma baita ideia, se tu quer eliminar a procrastinação, ou, tá, no teu caso, queria parar de comer doce, a primeira técnica é não compra um chocolate e deixa no armário. Longe, nem lixa em casa. É, faça difícil comer doce. Isso. Começa por aí. Exato. Tá, legal. Daí tu ficou lá, vamos supor, 80 dias sem comer doce. Sim. Foi difícil, mas foi indo. Não. O que que aconteceu no final do desafio? No final do desafio, eu fiquei com muita matéria de comer doce. Eu tava com doce desde o Natal, foi entre Natal e Filiado de Ano e tal. Um homem meu deu o doce de Natal, um da Cacau Show. E tu ficou no meu quarto. E aí imagina tu ficar olhando aqui lá todos os dias. Daí tua namorada vem e te traz mais um monte de doce. Depois, no final, ele tipo, puta, minha galera, tipo, tá pensando. E tá na geladeira, e tá, é aquele negócio. Aí tinha a tentação, né? Aí tinha o meu doce na tua frente. Aquilo que eu deixei difícil começou a ficar infácil. No final do desafio tava fácil. As pessoas que estavam comigo não tem a culpa de me dar um presente. Claro não, agradeço muito por isso. O que foi o problema é que eu não consegui... Consegui diblar isso, mas sofri um pouco por causa da tentação que a gente tinha. Eu poderia ter pegado escondido num lugar, poderia até esquecer onde a gente tava, entendeu? Essa é a ideia. É, mas eu deixei na minha frente, foi difícil, engatinhei. Até chamei o Rafa, né, pra me ajudar, pra dar um... Meu, preciso comer doce. Não, viu, falta três dias, vai lá, vai, consegue. Ó, já fiz 87, viu, falta pouco. Tá, beleza, eu esperei mais um pouquinho. Deu uns 90 dias, ah, foda-se. É, eu tive que ir comer um... Deu uns 90 dias, é. Não, não tô com o cacadinho, fui comer só pra aliviar um pouco. Tá, show de bola. Legal. Então, primeiro, parabéns por ter completado 90 dias. Obrigado. Nessa época ali do finalzinho do tempo ali, dos 90 dias do doce, o Rafa já me conhecia, eu já conheci o Rafa. E aí a gente conversou pelo WhatsApp ali, e eu dei essa ajuda. Mas quem fez no final dos contos foi tu, né? Eu só tava ali pra dar um réu. Todo mundo tapa na cara lá. É, massa.